Com certeza você conhece o Honor 9, mas a sua versão Lite foi pouco mostrada aqui, pelo menos no Brasil eu não vi tantas informações a respeito dele, mas essa versão é muito legal, porque diferente do Honor 9, por exemplo, aqui tem banda B7, ou seja, o 4G funciona muito bem, e sim, eu já testei e é bem de boa. E outro detalhe, isso chegou em 16 dias úteis, foi muito rápido, pelo método de envio BR Express, o Priorit Line da GearBest, o envio prioritário, vamos queiram chamar, vai estar aí na tela o tempo de entrega junto ao valor da taxa, a taxa foi boa também pelo menos, vou deixar o link dele na descrição. Bem, como eu já falei, fiquem calmos, aqui o 4G funciona muito bem, e na embalagem, assim que eu abri, eu já me impressionei demais com o design dele, sempre a Huawei faz isso com a gente, deixa qualquer um de boca aberta com o design, essa é a versão azul, muito bonita, praticamente a mais bonita de todas, pelo menos ao meu ver. Já está com a versão global, então você pode usar no idioma, em português, Brasil, muito bem. No restante da embalagem, vem apenas o seu adaptador de carregamento junto ao cabo, que é micro USB, não vem fone de ouvido, não é USB tipo C, e também não tem quick chat, galera, infelizmente ele leva aí 2 horas e meia para carregar de 0 a 100%, pelo menos nos meus testes iniciais, porém que a bateria dele vai impressionar a quem duvida de sua capacidade. Fica aí que eu vou falar mais detalhes sobre essa belezura, cara, olha que celular bonito, parece coisa de outro mundo, meu irmão, bora lá, falar mais detalhes sobre esse lindão. E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, Honor 9 Lite, esse é um smartphone que nas fotos eu não esperava grandes coisas, mas quando ele chegou e eu vi com meus próprios olhos que é aparelho bonito, coisa da Huawei, né? A Huawei faz aparelhos muito bonitos, certamente os aparelhos mais bonitos que eu testei foram da Huawei, pelo menos em design, também tem os da ASUS, sempre trazem um design bem renovado aí, é uma construção traseira muito bacana. E esse aparelho foi lançado em dezembro, eu não sei porquê, praticamente ninguém mostrou ele, e ele tem 4G, a banda aqui do Brasil, eu testei, o único problema é que só funciona em uma das redes, o outro vai ficar apenas operando em 3G e 2G, mas um dos chips podem funcionar em 4G e funcionam muito bem. Tem banda B3 e B7, logo informando vocês, tá? Outra coisa, ele tá muito barato, tem versão global, é aquela ideia, se ele despertar seu interesse, o link vai estar na descrição, e claro, pelo menos em design, ele é um dos mais bonitos que eu já vi. Na minha opinião, um dos mais bonitos que eu tô testando, realmente ele é bonito demais. Sim, esse aparelho vai estar na descrição, e por favor, deixa o seu like no vídeo, inscreva-se no canal caso seja novo, e ativa o sininho de notificações, pra sempre que eu postar um vídeo você ser notificado, beleza? E assim, quando eu comecei a testar ele, eu já gostei muito, porque ele é pequeno, tem uma tela já nessa proporção de 8x9, porém que o seu corpo é muito pequenino, cara. Eu já achei o Zenfone 5 pequeno, mas ele é bem menor, e fica mais folgado na sua mão, pra você digitar, fazer essas coisas. A tela é de 5.65 polegadas, LCD IPS, e com muita densidade de pixels, a tela realmente é boa, em qualidade, e é uma tela de aparelho da Huawei, realmente é muito boa. E sua construção, galera, na maioria dos sites que eu vi, dizem que a traseira é de alumínio, mas não tem como, cara. Esse material certamente é de vidro, pra ser tão bonito assim, ó, o barulho é até parecido com esses outros aparelhos que tem um material em vidro na parte de trás. Nas laterais, pelo menos, é de metal, é claro, mas a traseira, eu acredito que seja de vidro, pra ficar bonito, né, pelo menos. Vem uma capinha na embalagem, pra ajudar nessa questão de ser frágil, né. E mesmo sendo um modelo de dezembro, ele já tá com o Android 8.0, com reconhecimento facial funcionando. Tem reconhecimento facial, é rápido pelo menos, olha só, eu vou fazer aqui ao vivo com vocês. E o leitor biométrico dele é rápido, suficiente, ó, 3, 2, 1, desbloqueia, 3, 2, 1, é rápido. E a Huawei tem essa característica de qualidade, hein, nesse conjunto total, principalmente em construção. E esse, galera, tem 4 câmeras. Pelo menos, eu não vi utilidades nas duas câmeras a mais que ele tem. A Huawei disse que é pra ajudar em fotos, pra deixar o fundo desfocado, na frontal e na traseira. Mas eu não vi, certamente, uma utilidade. Mas, de qualquer forma, a câmera traseira tem 3 megapixels, mais esse sensor extra de 2 megapixels. A abertura é um f2.2. Eu não tenho informações sobre esses outros sensores, mas, pelo menos, o sensor frontal tem 3 megapixels, mais um sensor de 2 megapixels, pra ajudar, né, certamente, nessas fotos com o fundo desfocado. A câmera traseira, eu gostei, pelo menos, né, a Huawei tem um software legal pra tirar fotografias, ajuda muito. Porém que a câmera, a qualidade em si da câmera, eu já vi melhoras na faixa de preço. O Redmi Note 5, a diferença não é tão grande assim. Mas, em cores, eu gostei, por exemplo, mais do Redmi Note 5. Já na câmera frontal, eu fiquei em cima do muro. Não sei se a do Redmi Note 5 é melhor ou a dele aqui. Pelo menos, nos stories do Instagram, ela funciona muito bem. E eu gostei muito mesmo da câmera frontal desse dispositivo. Até em eventos pouco iluminados, ela se responde bem. Certamente, é uma abertura f2.0. É claro, eu testei esse aparelho por pouco tempo, mas, pelo menos, em câmera, eu gostei. É um aparelho legal em câmera, sim. A Huawei não decepciona em relação a câmeras. Falando sobre o chipset, o desempenho dele, ele tem o Kirin 659. Tá muito potente o bichinho, cara. Eu não esperava que ele fosse tão bom assim. Ele só tem 3 GB de memória RAM. Porém, que o clock dele chega a 2.36 GHz. Com 8 núcleos de processamento e com um GPU Mali T830 MP2. Um GPU muito bom, presente em alguns aparelhos da Samsung também. Em desempenho, ele é bom. Pelo menos, o PUBG, ele não rodou na mesma qualidade de um 625. Mas, essa ideia, a gente não deve levar muito em conta. O 625, ele é muito, muito páreo a ele. Certamente, um 625 pode ser melhor, por ter menos quantidade de nanômetros. E ser, certamente, mais atual nesse sentido. Mas, acho que na prática, ninguém vai sentir tanta diferença assim. Pelo menos, eu não senti desde então, nesses primeiros dias de teste. O desempenho dele é bom. Não vai deixar ninguém na mão. Ele poderia ter mais quantidade de memória RAM. Mas, pelo menos, tá legal o aparelho em desempenho. Eu gostei nesses primeiros dias. E, beleza. Eu testei o aparelho, mas uma coisa que tá me deixando triste nele é o fato de não ter carregamento rápido. Demora, será, duas horas e meia pra carregar. Porém, a bateria só tem 3.000 mAh. Aí você, poxa, deve ser muito ruim. Cara, mas muito pelo contrário. Eu acho que é o primeiro aparelho que tem 3.000 mAh de bateria. E o desempenho não é ruim. Claro que eu vou testar isso com mais detalhes. Porém, que eu tô usando ele um dia todo. E tá durando. Minhas redes sociais estão aqui. Eu tô usando ele como meu principal aí nesses dias pra gente ver como que ele se comporta. E o bichinho tá bom, cara. Em bateria, desempenho, em câmera. Eu não tenho nada a reclamar sobre ele. E ele é muito bonito, cara. Chama bastante atenção. E você tá do nada. Você tá tristão. Tira a capinha. Olha pra trás dele. Dá gosto de ver. É muito bonito. E outra coisa também é que vem com micro USB. Já era pra ser USB tipo C. Mas eu acho que isso fica a critério de cada um. Eu não vejo exatamente como um problema. E esse foi o vídeo. Espero que tenham curtido. E em breve, talvez, eu faça um review a respeito dele. Se você curtiu, deixa um like. Inscreva-se no canal caso seja novo. E ativa o sininho de notificações. E o link do aparelho vai estar na descrição caso você tenha interesse. Eu vou embora. Valeu. Galera, o que eu vou fazer no final desse vídeo, galera? Eu não sei. Eu não faço ideia. Mas fiquem com esse aparelho aqui. Ó, ó, ó. Ó, ó. Thumbnail. Não. Não. Deixe o seu like. Quando chegar a 300k, eu toco violão. Não sei como, mas eu... Cadê o violão, cara? Não tá nem mais aqui. Será se eu vendi? Será se eu leiloei? Que isso fique... As cenas faz crédito. A informação. Leiloei e o violão. Ou não. Dá like. Não vou falar de Vingadores. Acabou já. Mas, pelo menos, tem um estalo. Tchau.